E aí, gente? Se apressaram pra Playstation, onde o helicóptero de resgate iria chegar à cidade, foi aniquilada, aniquilada. E aí... Condenada à aniquilação. E aí não tinha mais rota foda. Mas aí a Jill sabia que Wreck-on-City e ela tinha um plano. Legal. Eu não sabia que a Umbrella estava por trás disso. Tu é burrão, brother. Tudo o que aconteceu por causa dela. Sim, mas primeiro temos que sair daqui com vida. A gente pode ir por aqui e chegar na situação de polícia. Tá dizendo, né? Já é, mano. Que legal. Fighting Force. Até agora, nada de... Stories. Nothing, no Stories. Agora está um cenário de Max Bang. Parece mesmo. Por ali. Por ali. Ó o Max. Mas que diabos. Vai. Aí, ó. Seis anos depois. Aí, depois fala que na gravação apertou antes. Não, você vai ver. Nisso eu não sou bom, mas eu apertei antes. Você vai ver. 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 Eu sou o Criador. Claro que a gente pode usar um... Sai, filha da puta. Estou sem shot. Próxima eu deixo, você vai pegar. Não quero as suas migalhas, não. Próxima. Não quero a sua caridade. Não pega a próxima. Eu vou pegar a próxima porque eu sou foda. Não porque você deixou. Deixou. Ai. Ixi. Tem gente viva ainda. Tá louca, nega monstra. Que demora matar um zumbi, mano. Tá muito fodida essa arma. Só quando é crítico que mata. Ou o zumbi é muito pica. Vou até me preparar aqui. Ah, porra. A Rebeca. Não, muito tarde. Foi de base, é, mana. Trende aí, Carlão. Carlota. Carlota de caminhão. A manhã vai levantar não nas nossas costas? Acabou de ser transformado? Não. Grenade. Aí, ó. Foi mais quicker. Aí, agora que era pra gente se encontrar. É. Um trem fantasma? Não era esse, né? Era lá uma estação mais. Era uma coisa nessa seta. Certo, um circuito, sei lá. Tem que tomar mais cuidado. Ixi, aí, ó. Vamos ver, hein. Tem que ser mais rápido. Prepare yourself, the doggos. Sacou. Caralho, fodeu. Qual botão? Ai, apertei. Aí, ó, burro. Dessa vez fui eu, mas... Burro. Da outra eu acertei. Tomei dano por causa de você. Você é besta, cara. Parado, me esperando. Ah, que legal. A gente vai... A gente tá com a lanterna. Que louco. Isso aqui a gente não tem no re3. Passar assim, nesse lugar. Tem uma parte subterrânea, mas é aquela que tinha um elevador lá. É, vai nessa aí. Lentão. Tá. É o lentão. Eu comecei primeiro. Aqui não é quem começa, é quem tem preparação. Aqui a gente vai ter que usar pra achar os itens. Nossa. Aqui é uma nade. Essa eu não vi não. Mas é bem que ela é você. Tá branco. Tanta luz na cara. Eles devem ser os passageiros. Eles eram, mas não são mais humanos. Mano, eu sou burro. Ai. Ó, tá. Salve. Eita, eu tava já coisando, só que tu tá com uma granada aí. O outro tá ali, brincando na mureta. Não dá pra ver mais. Já caiu, já parou. Ó, o Leaker, mano. O Leaker? É o 3, né, agora. É. Mas nunca apareceu o Leaker no jogo até agora. Agora é os Lambedô. Os Lingonharinha. Tá aqui. Ai, não. Nossa, eles não tacam de longe. Eles tão pequeno. É, também tá achando. Lá no R2 eles são gigantescos. São gigantescos, dá até medo. Filha da puta. Só pega o sub, mano. Que hoje eu já tenho. Ah, porra. 60 balas. Nossa, eu vou deixar, eu juro. Não, não vai precisar. Não quero essas migalhas. Não, não. Deixa. Eu vou pegar. É que toda hora que eu tô atento pra pegar, vem pistola, sub. Vai. Você não tomou uma linguada dele ainda. Quem que era? Agora eu vou... Ah, ô moço. Tinha alga. Era uma shotgun. Sério que foi rápido assim, mano? Olha lá, só pega um lixo. Não é seu dia hoje mesmo não, pra shotgun. Ah tá. Volta lá. Tá ali. Deu pra ver. Deixa eu ver. A gente vai tomar. Eles tão rodando. Essa brincadeira de... Essa brincadeira de linguada. A gente vai ficar usando pistola aqui, a gente vai tomar. Deixa eu pegar. Eu sou a chance. Porra, Ju. I am the creator. Deixei o cara pegar, né? Que tá complicado. Não precisa de suas migalhas. É isso. Barata. Aí tu dê zumbi nesse universo. Sai. Imagina barata zumbi na vida real. Belícia. Não sei como não tem filme desse nos anos 80. No 2 tem um monte de barata gigantesca. Mó feio as baratas do 2 no remake. Olha que arrombado, nem vi. Eu lembro do... Do... Nas baratas original lá do 2. No remake já tem um monte de barata estranha. Barata mó laranja gigantesca. Motações, né? Mutation creation. Dá até vontade de jogar os de play. É bom mesmo, mas isso aqui é melhor. Não é bom? É bom, mas não chega a ser. Óbvio, né, negra? Os originais são os originecos. Mas muito manjado. É, se a gente tivesse fazendo série até menos 3 lá nas visualizações. Porra, de novo essa série aí, meu. De novo, já vi de tal, 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 youtuber. Ah, caralho que é barata. Caralho, damn. E tá uma vermelhada ainda. Nossa, tá mó forte de vermelha. Sim mesmo. Eu sou o creator. Banho de suco de barata. Suquinho de crocorote. Crocorote. Peguei, trouxa. Ai, se liga aí. De vez em quando a gente tem que deixar, né? Ah, tá. Quero seus migalhos aí, ó. Toma aí, migalhento. Hoje eu só pode morrer. Deixa eu botar uma... Vou achar o outro lugar aqui pra brincar. Opa, tinha item ali. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei, Max. Nossa, é muito branco, mano. É porque também tá muito perto a... Parede. Ei, ei. Caralho, é o Max. Oh, caralho, eu tô reloadando. Brother, tem muito. Caralho, eu tô recarregando. Caralho, é muito bicho. Eu tô ficando sem bala já, nego monstro. Nego monstro. Tô com cinco só. Eles aprenderam a caçar em gropes. Em gropes. Preciso de vida ou um spray usado. Paralho, filha, eu sou preso igual um raro. Epilepsia. Não. Delícia. Vocês que tem aí, pau no cu de vocês. Aqui, ó. Que fode aí, ó. Tem esse tremendo no chão. Pede aí pro hospital aí. É zoeira, gente. É não, eu tô falando sério mesmo. Ai. O que é que ele falou? O que é que ele falou? Isso é suficiente? Alguma coisa assim. Super machine gun Harry Potter. Ai. Damn. Damn. What the? Oxi, the table is living. Vai vir um cachorro aqui, óbvio. Vai vir nem nada, só esses tongos. Só os sapãos. Rápido. Rápido. Carlos. Tem menino, tá bem. Tá porra. Caralho, se isso fosse de um... Ah, porra, o tanto de bicho, mano. Os caras se passaram nessa aqui. Vai ser o final mesmo. Ah, real. E ficamos por aqui, gente. Olha essas pirocas de picas. Fiquem com o Carlos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.